E esse é o mais novo sucesso, volume 8, forró real, agora é federal Comercial de alimentos, BBC, alô Cleito, alô Betinho, moral Estendos CDs, de Deledo, moral A chama que tem seu corpo, envolveu meu pensamento Seu olhar foi como uma gema, me fazendo prisioneira O veneno do seu doce encanto, essa chama que me queima tanto Incendeia com a tua ternura, me deixando na loucura Combinada, toda sua apaixonada Seu prazer me hipnotiza, e me faz sentir amada Esse amor, me pegou, não tem mais jeito Irradiou meu peito, feita a luz da madrugada Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira O seu beijo é o vinho que me traga Que me tira da tristeza, me mantendo alucinada Prisioneira, muito mais apaixonada Sou refém dos teus carinhos, dos teus braços dominada Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira Dominada, toda sua apaixonada Seu prazer me hipnotiza, e me faz sentir amada Esse amor me pegou, não tem mais jeito Irradiou meu peito, feito a luz da madrugada Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira Quero ter sem medo o seu amor pra vida inteira Quero ser seu trinco, sua paixão verdadeira Alô Bruno, lá vem cá Alô Bruno, lá vem cá Comercial delícola, o bagelolo, o leito Alô Rafael, da Valdeberginz Alô Kelly, gente inocente e moral É ficar nadal, o pegue, gente E esse é o mais novo sucesso, falou de oito Forró Real, que agora é federal, hein? Falou estúdio, é horrível, mas é bom demais Vistei no CD, vinte rei leu da sua original, Renato CD Rogério Zimeno da Sal, Rosalvo do Paredão Só você não vê que esse amor morreu Olha, amor, a solidão faz tanto frio Não brinca comigo Acredite, nosso amor está por um frio Boba Fico boba e carente quando estou na sua frente Coração fica doente esperando esse nosso amor Olha Sei que queima, solta a bola e quando dá é bola fora Se eu quero esse jogo, eu que vou te procurar Pra gente se amar Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Só você não vê que esse amor morreu Olha, amor, a solidão faz tanto frio Não brinca comigo Acredite, nosso amor está por um frio Boba Fico boba e carente quando estou na sua frente Coração fica doente esperando esse nosso amor Olá Olha Sei que queima, solta a bola e quando dá é bola fora Se eu quero esse jogo, eu que vou te procurar Pra gente se amar Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se lanca, não vem com esse lance de homem difícil Assim você vai me perder e até quando vai ver que vai ter prejuízo Alô, estúdio, comercial de METVC Alô, seu Renardinho, Patinho e Cleo, seu Renato Pariguê Salão de beleza, online, amoral Estassex, alô, Regina Lomeirinha Candil, comercial e Piranha de Sobral E é sucesso, forró real, volume 8 Agora federal Alô, Rosi Bil, alô, Rogério Bil, RB Produções Show! Alô, Sérgio Falcão, alô, Bruno Taviká Alô, Fabi Supermercado Canoa Alô, Edionor, Raparigueiro, moral Alô, Robson Quero você, quero você Pra sempre minha vida quero te querer Se você me ama eu amo você Quero você, quero você Você é a sina do meu coração Você é amor e eu sou paixão Juntos somos todo sentimento então Quero você, quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar, eu só quero você Eu só quero você, eu só quero você Vou te amar Alô, Estrela, C10, comercial de alimentos BBC Alô, Betinho, alô, Cleito Federal Alô, Estudos, é horrível, é bom demais Alô, Robson da Sli, que é a academia positiva em calcanha Alô, Rosarte do Metrópolis Quero você, quero você Pra sempre minha vida, quero te querer Se você me ama, mas eu amo você Quero você, quero você Você é a sina do meu coração Você é amor e eu sou paixão Juntos somos todo sentimento, então Quero você, quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você 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 Vou te amar Alô, Rosibil, esse é pra você O mesmo elevador Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Estou alucinada Estou alucinada Você foi embora Estou alucinada Querendo amar você Estou alucinada Estou alucinada Querendo amar você Querendo amar você Estou alucinada Alô, Angel, viu? Alô, Cinto do Vale, raparigueiro Alô, Estou Alô, Estou Alô, Cândido Alô, Cândido Alô, Cândido Alô, Cândido Quero ver quem me segura No sul do rosto Quero ver quem bala, rebala, rebala Quero ver quem me faz Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança Quero ver quem bala, Sando a sua radeira Olha quem tá dentro Quer ficar Olha quem tá fora Vem pra cá Que tá gostoso Começou, não pode mais parar Não só mau Que tossa, que remeche Isso aqui é real Quero ver você dançar Quero ver você descer Dança sem parar Dança no Brasil Vai mexendo aqui em baixo Quero ver você descer Dança sem parar Dança pra valer Quero ver quem é que dança Quero ver você descer Dança sem parar Dança no Brasil Vai mexendo aqui em baixo Quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem me segura no sujeito Quero ver quem bora, rebola, rebola ladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem não sabe a balança na sujadeira Olha quem tá dentro, quero ficar Olha quem tá fora, vem pra cá, quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, isso é real Quero ver você dançar, quero ver você descer Dança sem parar, dança com o Brasil Vem mexendo aqui embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero vindo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Comecei os alimentos, vai descer Alô, Feita, Alubetinho Federal Quero ver quem aqui dança, quero ver você descer Dança sem parar, dança com o Brasil Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem aqui dança, quero ver você descer Dança sem parar, dança com prazer, vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer E é sucesso, volume 8, porra real Alô Felipe, que beijo pra você Alô Ivão, alô meu dia Alô Rogério Mil Alô Antônio Guimarães, alô Malcário, galera da Slepe Alô Bim e G Sucesso, volume 8 Forro real, pra todos os homens, cachorro Agora é federal, hein? Jogar Fashion Deixa de onda, deixa de pressa Esse molado de tocar o pescoço Tá se achando o Brad Pitt Mas eu não tô nem aí Dá uma de durão, mas sei que quer voltar Se exalar o dedo, sei que vai babar E como o cachorrinho quer voltar Pra sua dona Desce de jogo, desce de olhar Tome cuidado que não posso provar que eu Sou melhor que você E digo a hora de você voltar pra casa Não adianta agora Vim com sua barba Dá uma de machista querendo Aparecer Porque soubeu Que faço de loucuras contigo na cama Que faço de escrava Sou a tua alma Chicote e colheria Prova pra você Vem meu cachorrinho Alô, 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 alô Tá um monte de durão, mas sei que quer voltar Se estalar o dedo, sei que vai batar E como um cachorrinho quer voltar pra sua dona Deixe de jogo, deixe de olhar Tome cuidado que eu posso provar que eu Sou melhor que você E digo a hora de você voltar pra casa Não adianta agora vir com a sua larga A alma de machista querendo aparecer Porque sou meu, que faço minha loucura Sustido na cama, te faço de escravo Eu sou a tua ama, chicote, coleirinha, brota Tô pronta pra você, vem Vem, vem meu cachorrinho, vem Au, 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 au Vem meu cachorrinho, au, au, au Vem logo desgraçado, vem Vem meu cachorrinho, au, 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 au Ô cachorro gostoso, hein Au, 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 au Sucesso volume 8, forró real Agora é federal R&B Produções Rosvin, Vinho, Rogel, Vinho e Rangel, Vinho Alô, Lildia